Música 761 municípios brasileiros vão ganhar novas rádios comunitárias. É o que prevê o Plano Nacional de Outorga 2015-2016, lançado pelo Ministério das Comunicações. Desses 761 municípios, 353 ainda não contam com o serviço. Atualmente, as rádios comunitárias estão presentes em 3.935 cidades. O objetivo é ampliar o serviço para mais de 4.280 cidades, o que representa 77% dos municípios brasileiros. De Brasília, Luana Karen.